Opa, tudo bem? Esse é o último vídeo, o último vídeo dessa nossa série de pequenas dicas de Linux. Estou até ouvindo aí vocês dizendo aí, ah, todo mundo ao mesmo tempo e tal. Por que que é o último vídeo? Porque semana que vem tem uma surpresa especial aí para quem está acompanhando, que são as aulas da semana DevOps Linux. Vai ser bem legal. A gente está preparando um conteúdo bem especial mesmo. Então, o último vídeo de hoje, um vídeo curtinho, rapidinho, uma dica que você vai achar bem legal. Eu gosto muito dessa dica, que é um programa que a gente tem para o terminal aqui, que eu uso o tempo todo, eu gosto muito, que é o Wget. O Wget é um programa para fazer downloads. Então, olha só, vou abrir o navegador aqui. Digamos que você queira baixar, por exemplo, o Ubuntu, que é a distribuição que eu uso aqui, o Ubuntu. Muito bem, você vem aqui em desktop. Desktop. Como é que faz download desse negócio? Desktop. Download. Muito bem. Cadê o botão de download? Aqui tem um botão de download. Que vai me redirecionar, não sei o que e tal. Ah, quer contribuir e tal. Hoje não. Download. Obrigado e download não. Vou copiar o link aqui. Olha, o Chrome já quer baixar. Muito bem. O Wget, você pode fazer isso aqui, olha só. Wget, um link qualquer da internet. Tirar o código do Google Analytics aqui. Não faria mal deixar, mas não tem porquê, né? E está fazendo download, beleza? Então, qual a vantagem de fazer isso em relação a fazer no navegador? É claro, se você está conectado aí no navegador, você pode fazer direto lá. Mas isso aqui você pode fazer, por exemplo, um download num servidor remoto, que você se conectou por SSH. E você precisa baixar um software lá, pode baixar com o Wget. Transferir arquivos entre um servidor web e outro, pode fazer com o Wget. Além disso, o Wget tem um recurso que eu acho muito legal, que é o seguinte, olha só. Cancelei o download, está lá. O arquivo era para ter, não sei quanto, 800 MB e tem 80 MB só. Está aí, ok? Então, o que eu posso fazer? Wget é o mesmo endereço, só que eu vou passar "-c", "-c", de continuar. Então, ele vai lá, vê se o servidor suporta a negociação. Se suportar, ele faz o que ele fez aqui e continua de onde parou. Olha aí que beleza. Wget está baixando o Ubuntu. Vai levar 18 minutos, você não quer ficar esperando, eu também não. Não preciso do Ubuntu agora, já tenho instalado. Vou apagar aqui. Mas está a dica aí, Wget menos C, continua o download. E o Wget faz mais coisa além disso. Eu acho bem, bem legal mesmo. Por exemplo, Wget menos, menos Mirror. Mirror vai fazer um clone de um site na web. Eu vou escolher um site aqui. É um dos sites que a Vizy fez aqui. Facebook não, opa. Vizy não fez o do Facebook. Uma pena, queria ter feito. Fluxodecaixa.com.br. Isso aqui é um produto nosso, inclusive, aqui da Vizy e tal. E a gente fez o site, vou copiar aqui o endereço. Wget menos, menos Mirror. Vou colocar um menos C e fluxo de caixa. Por que eu vou colocar um menos C? Porque se tiver duas ou três páginas no site que tem referência para um mesmo arquivo, ele não vai baixar várias vezes. Ele vai olhar o arquivo e vai dizer, esse arquivo já foi baixado, não preciso baixar de novo e tal. E, muito bem. Vou deixar ele rodando aí, depois vou mostrar o resultado. Mas o que ele está fazendo, navegando no site e copiando o HTML, os Javascripts, todos, para o meu disco local. Depois eu vou mostrar, você vai ver como é que ficou isso aí. Você vai entender o que ele está fazendo. Tem uma outra dica de Wget que eu queria te dar, que é o seguinte. Eu vou procurar aqui por Wallpaper Linux. Muito bem. Tem esse cara aqui, por exemplo. O cara criou um site aqui com um repositório de wallpapers, tá? Tem pouquinha imagem, inclusive, aqui, nem é muita coisa, mas você imagina que a gente vai fazer um negócio aqui que você pode automatizar, daria para fazer a mesma coisa com imagem para caramba. Eu vou mandar inspecionar esse bloco aqui no Chrome. E você vai ver que tem um div aqui que contém os wallpapers. Olha aí que legal. É esse cara aqui. Tem vários post-entries aqui. Todos eles contêm wallpapers, então vamos para o pai deles, que deve ser esse cara aqui. Copiar o HTML. Terminou de baixar o fluxo de caixa lá, eu já te mostro. E eu vou editar um arquivo aqui chamado wallpapers.wall. wall.html Opa, não. Digitei errado o comando. Aí. E vou colar esse HTML. Você pode fazer isso aqui em qualquer editor de código aí, tá? Não preciso usar o VI para isso. É que eu gosto de VI mesmo, mas pode usar o que você quiser. Então tá aí. Simplesmente colei o HTML daquele bloco aqui. Então aqui no meio desse HTML deve estar aí os links para os wallpapers. Deixa eu organizar isso direito. Vou fazer uma pasta aqui. Vou entrar nessa pasta e wget. Agora eu vou usar alguns parâmetros aqui. O primeiro é o menos F e o outro é o menos I. O menos I vai dizer para o wget usar um arquivo, um determinado arquivo como fonte dos downloads, como a lista de downloads. E o menos F vai dizer para o wget, eu não sei porque o F é maiúsculo, mas vai dizer para o wget que o formato desse arquivo de origem é HTML. Menos F deve ser de force HTML, alguma coisa assim. Uau.html. E vou pôr um menos C também para dizer para ele que é para continuar. Ou seja, se tiver dois links para o mesmo arquivo, não precisa baixar de novo. Ele vai dizer, continua de onde parou, já completou tudo. Não precisa baixar. Então, de uma vez só, wget, menos F e menos I, nome do arquivo e menos C. Vou dar Enter. E ele leu aquele HTML, pegou todos os links que tem naquele HTML e está buscando os arquivos lá no servidor. Deixa eu mostrar para você como é que ficou o fluxo de caixa lá, que a gente estava baixando. Você pode fechar. Está aqui, fluxodecaixa.com.br. Então, está aqui, na mesma estrutura de pastas que tem lá. Deixa eu escolher uma página, por exemplo, uma página de recursos. Vou abrir o índex da página de recursos. E está aí. Isso aqui está local na minha máquina. Salvei. Salvei o site inteiro local na minha máquina, incluindo CSS, JavaScript, imagens. Está tudo aqui. Isso aqui, às vezes, é muito útil. Muito útil mesmo. Tem muitas utilidades, muitos usos em programação, inclusive. Não só para copiar para ter o negócio offline. A gente automatiza muita coisa usando isso. Terminou de baixar os wallpapers. Deixa eu abrir essa pasta aqui e você vai ver. Além do wallpapers, ele baixou os HTMLs que estavam linkados e o resto tudo. E é bem fácil agora você remover as outras coisas. Pode tanto fazer aqui quanto fazer lá no terminal mesmo. Mas ele baixou de uma vez só. Está aí todos os wallpapers. O formato da lista não precisa ser HTML. Pode ser um TXT com um link por linha. Então, não necessariamente você precisa baixar de um site isso. Você tem que baixar. Você tem uma lista já de coisas que você tem que baixar. Coloca essa lista no TXT. Wget-i o nome do arquivo e ele vai baixar tudo. E está aí. A gente fez de uma vez só. Baixou todos os arquivos com um único comando. O Wget tem uma manpage bem legal. Man-wget. Você vai aprender um bocado de coisa lá. Então, se você quiser fazer outros usos. Será que dá para fazer isso? Dá para fazer aquilo com Wget? Em páginas e páginas de documentação aí. Essas coisas que eu mostrei. Eu aprendi lendo a documentação, claro. É bem legal. Recomendo para caramba. Se você trabalha com o web, mesmo que não seja programador, inclusive. Mas trabalha com o web. Conhecer o Wget é um canivete de ferramentas de download que você com certeza vai usar. Lembrando, esse é o último vídeo dessa série. Segunda-feira, a primeira aula da Semana DevOps Linux. Então, clica aí embaixo. Tem o link ali para você se inscrever. Para você não perder o seu acesso. Garante a sua vaga para a Semana DevOps Linux. Beleza? Valeu. Tchau.